Vai, gata primeira Isso, vai bem, vai bem de boa Bem de boa Bem de boa E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Porém, eu confesso pra vocês que eu tô muito preocupado, tá ligado? Tô naqueles dias que eu tô de boa, mas eu tô preocupado Por quê? Porque eu vou ensinar minha amiga a andar de moto hoje Isso mesmo Ah, meu Deus Minha amiga aqui, Alanis Proença, está aqui comigo E eu pensei o seguinte, falei Você não sabe andar de moto ainda, ou você já andou? Não, eu já andei, mas ó, faz muito, muito tempo Mas não lembro mais como faz Você não lembra como que vem Você sabe onde fica a embreagem da moto? É esse negócio aqui? Ferrou É? Não, ferrou Rapaziada, cês tão vendo que a Alanis, ela não sabe nada de moto, tá ligado? Nada E eu sou louco da cabeça, né? Então eu falei, mano, vou ensinar minha amiga a andar de moto Ela não sabe andar, ela andou uma vez na vida Não sei nem como que ela conseguiu sobreviver Mas eu vou conseguir Eu vou ensinar ela Você acha que eu saio bem como professor aí, ou não? Olha, se você não me xingar de eu cair Ou de fazer alguma coisa errada, talvez você saia bem Mas tem que ter paciência Mas você acha que você vai cair assim tão fácil? Eu não tenho equilíbrio, né? Deu muito equilíbrio Tá, vamos fazer o seguinte Eu ia ensinar ela em uma das minhas motos grandes Que no caso, ó A gente tem aqui duas dessas aqui E mais uma que tá vendendo, tá ligado? E outra que tá na oficina Só que, mano, vocês tão vendo que aqui as motos é bonita As motos é chique Tem aqui a BMW S1000 Essa daqui, eu acho que não dá muito certo pra me ensinar não, hein? Mais, mais Sobe, 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 vamos ver Sobe nela Ai, ó Já quase Aí, ó Essa aqui é S1000, rapaziada Não, é O pé você coloca ali, ela vai pra frente Ah, tá, ó Já tá errado Tem que apertar a ponta do pé Aqui? Isso E aí é só meter marcha Ah, mas assim é fácil, né? Você falar Agora vai pra eu andar Só que, rapaziada A S1000 é muito grande Vocês tão vendo que, mano Olha o tamanho da moto Ó Onde que ela tá aqui? A distância da frente da moto Então vocês pegam a visão Do tamanho que é Não, é Segura no guidão pra você ver Chega a doer as costas Tipo Ai, mas aperta o estômago Pega a barriga aí, né? Pega Tem também a XJ, tá ligado? Só que a XJ, mano Ela é pesadona Se caso acontecer da moto, tipo, tombar A Alanis não vai conseguir segurar Nem que for a XJ Então, eu vou ensinar ela a andar na Mad Max primeiro, né? Primeiro de tudo, Alanis Você fica aprendendo a motinha mais simples Sim Que no caso é a Mad Max, né? A Mad Max é mais de boa Se derrubar, caiu Nem quebrar, não quebra Não, mas é forte É muito mais fácil você se quebrar do que a Mad Max Eu acho também Porque a Mad Max, ó Quer ver? Vem aqui que eu vou te mostrar Deixa eu ver Tá vendo, ó Que ela já tá até preparada Tem até um ferro aqui, ó Que é de wheeling, sabe? Temos aqui também um painel De altíssima qualidade, né? Tecnologia total O farol tá caindo aqui Tá faltando um parafuso, parece Meu Deus Ai, meu Jesus E aí, Jet? O que você acha? Você acha que vai sair bem? Penso Ó, saber pra você sentir Mas tá... Calma aí, é doutor Ó, ela é ela Essa moto aqui, ela é zero Entendeu? Tem partida elétrica Você não tá entendendo Quer ver? Ixi, não Não tá funcionando Só porque eu falei que tá funcionando Tá apertando o botão Tá piscando Tá funcionando até agora E aí? Apertada na buzina dela Pra ver se liga É aqui, né? Uhum Aperta, aperta Segura Vamos ver se vai ligar Atenta Aí Não, é pra cá Aí, aí Liga, fi Ai, Jesus Rapaziada Deu trabalho aqui Pra conseguir fazer a moto legal Fala aí Demais Você não conseguiu fazer a moto legal Desse jeito Nem isso Não consegue Desse jeito Você não vai servir Pra ser uma pilota De Mad Max Vou ligar ela aqui Vou ligar ela aqui Liga, Fim Liga a moto Vou ligar ela Vou te mostrar como que sai Vou mostrar pra ela Baseado Do jeito que é aqui A embreagem Você sabe que tem que saber Usar a embreagem Tem que saber trocar de marcha Tem que saber frear E você também Não pode Deixar ela morrer Duas horas depois Imagina eu fazendo isso, gente Será que ia dar certo? Rapaziada Já eu volto Já eu volto Cansei Calma, Mike Você vai morrer Ó, rapaziada Consegui ligar Depois de muito tempo Depois de muitas tentativas Né, Alan? Conseguimos Eu vou te mostrar Aqui é a embreagem Ó Pra que serve a embreagem? Toda vez que você for sair com a moto Você tem que apertar a embreagem Porque você tem que engatar uma marcha Né? Assim como no carro Pra você trocar de marcha Você também tem que apertar a embreagem Aí pra você sair com a moto Você vai apertar a embreagem Aqui a moto tá em nível Você vai pisar pra baixo Pra engatar a primeira Só uma vez Porque pra baixo é só a primeira E aí segunda, terceira, quarta e quinta Mas você não vai engatar Mas você não vai engatar a quinta hoje Né? Ó Quando você sai com a moto Você vai soltando o acelerador assim Ó A embreagem E acelera Entendeu? Ai meu Deus Mike What? Você se atropelou na câmera, Mike Foi massa Manda mais um 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 Ai, Mike Você é louco Você entendeu como que anda? Não Assim não Mas Ó Vou virar aqui Deixa aqui no jeito Pra Alandes Conseguir Não dá com a moto Né? Meu Senhor Tá Vem aqui Alandes Ó Colocar em nível Né? Ai, Mike Calma aí Sabi? Espera Mas você tem que dar umas aceleradinhas assim, ó De leve Que é pra moto não morrer Já achava que era pra cá, já Hã? Eu já achava que era assim, ó Ó, então vai lá, ó Não pode deixar morrer, hein? Tá Quem deixar a moto morrer Paga o de beck Tá bom Vai, aperta a embreagem Gata a primeira Gata a primeira É aqui, ó Vai Coloca Vai, gata Ai, agora Agora você vai acelerando de leve Sofrendo a embreagem Ai, e agora? Ai, eu tô nervosa Vai, acelera pro leve e solta a embreagem Vai Meu Deus do céu Ó, não Já tá dando certo, né? Já tá acendendo Eu fico muito medo de não parar de acelerar Então tá, ó Vamos fazer o seguinte Vai pra lá agora Como que vai pra lá? Você vira o guidão e acelera Mano, até que ela tá, tipo, conseguindo, né? Vocês vê que ela Conseguiu sair com a moto Eu acho que ela Sabe dirigir Será que ela não tá me enganando pra lá, não? Não tô, mãe Não é possível Ó, vamos fazer o seguinte Vai virar a moto, vai É Aperta a embreagem aí Quando você aperta a embreagem A marcha não segura a moto, entendeu? Ah, tá Então vai, eu vou te empurrar aqui Não deixa morrer Não vai deixar morrer Vai, gata a primeira Vai cruzar pra lá E se eu atropelar a câmera? Dá nada Mas eu pulo pra lá Vai Vai Mas vai conseguir, ó Acho que eu ensinei, hein? Acho que eu ensinei, hein, rapaziada Aí, ó Agora, ó Você tem que acelerar E ir soltando de levinho Porque senão, tipo assim, a moto Agora você vai ter que acelerar um pouquinho mais forte, sabe? É, não pode ficar não possível, hein? Porque senão a moto, tipo Não vai ligar Vem, Alandes Não pode deixar morrer, senão é? Gata a primeira Net marca Segura O ano do céu Meu Deus Eu achei que eu ia morrer agora 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 Vou desligar um pouquinho Mano, agora eu confesso com vocês Agora meu coração quase saiu pela boca Eu achei que ela ia bater aqui Ela vai enfiar a cara aqui Vai se arranhar inteira Vai virar um ó Tá ligado? Vai virar um ó Embora machucada Meu Jesus Mano O que você achou? Você acha que você já tá aprendendo? Não Eu acho que eu tô Você acha que dá Vocês acham, rapaziada, que dá pra colocar ela pra andar na XJ ali? Dá sim, gente Será? Não sei, mano Vira a moto aqui Vamos fazer mais uma vez Ó, mas agora você sabe, né? Na hora que você chegar na descida Você tem que apertar a embreagem pra você parar Daí Saiba isso Não aperta o freio Aperta a embreagem que você para Porque a grama Aí é mais de boa Não, a embreagem faz o motor parar de arrastar a moto, né? Entendeu? Se você não apertar a embreagem e frear A moto vai te empurrar pra frente Já dá pra deixar ela prender, né, rapaziada? Vai? Como que faz? Agora vai ser o seguinte Você vai sair Você vai em pedido Chegando lá embaixo Você aperta a embreagem Se você não apertar a embreagem A moto não vai parar Tá? Aí não vai ser que você já prendeu a acelerar Então você tem que apertar a embreagem Se você não apertar a embreagem A moto não para É? Se você acelerar dela, ela vai, sabe? Ai, mãe, que nervosa Vai, ó Aperta a embreagem Vai, gata a primeira Isso Vai bem de boa É bem de boa Tá É bem de boa Meu Deus Não deu nada certo, Ana Você deve começar a se machucar Ai, Jesus Escorregou na grama Meu Deus Rapaziada Que capote, hein? Que capote mesmo Meu Deus Nossa, olha a moto A situação da mão Eu destruí tudo Meu Jesus Meu Jesus amado Mano Não deu nada certo Mas pelo menos livrou de um grande problema, né? Parecia que você ia cair dentro da piscina Sim Quase que eu caí na piscina, hein, gente? Você não machucou a Alane? Não, a sorte que eu caí na grama Não machucou nada? Nada Ainda bem, né, rapaziada? Mano, olha aí o que que fez na moto, velho Meu Deus Não fez nada Vamos lá, rapaziada Vamos parar por aqui, sabe por quê? Porque eu tô tentando ensinar ela E, mano, quase que dá ruim aqui, velho Quase que ela se arrebenta, mano E, mano, pensando bem Vamos fazer esse teste outro dia Vamos ensinar a Alane mais vezes Aprender a andar de moto Porque, mano, eu confesso pra vocês Ela não tá manjando não Teria coragem O que que foi que você fez aqui, velho? Ah, escorregou Fiquei na boca Meu, se ia se arrebentar dentro da água Ia Ia acabar com a moto Daí a moto nunca mais ia ligar na vida Nunca mais ia ligar mesmo Mas, enfim, mano Quero que vocês deixem uma nota aqui, ó Pra direção da Alanes De 0 a 10 Hoje vocês são jurados aqui De 0 a 10 eu quero uma nota Vamos tá de olho nas notas Então, mano, deixa sua nota aqui embaixo Que vai ser muito top Não esquece de seguir a gente lá no Instagram Segue eu, Mike Moraes Segue lá, Alanes Proença Gente, por favor, né? Beleza? E por hoje é só Vamos indo nessa Boa sorte da próxima, Alanes Pode deixar E até a próxima, hein? É nóis Valeu Foi! E até a próxima